A ferroviária foi punida pelo uso de sinalizadores por uma torcida organizada e invasão de campo da torcida no final da Copa Paulista contra a Inter de Limeira. O time de Araraquara terá que pagar uma multa de 50 mil reais e perde três mandos de campo no Paulistão 2018. Em nota, o clube disse que respeita a decisão, mas que vai recorrer e tomar as providências cabíveis.